E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Galera, se você está querendo ficar por dentro de notícias da tecnologia, produtos, dicas de aplicativos, dicas de informática e muito mais, você se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações para ficar por dentro. A gente já está quase chegando aos 27 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda. E me segue também nas outras redes sociais. Bem pessoal, uma coisa que eu sempre falei aqui no nosso canal é a respeito da qualidade de vídeo e da qualidade de áudio para quem está começando aqui no YouTube. E eu adquiri um produto que é um voice record, um gravador de voz digital, que eu sempre quis ter assim, porque para melhorar, às vezes você precisa fazer uma imagem fora, externa, com a câmera um pouco distante, para ficar com áudio legal. Então uma das soluções seria você usar o seu celular como gravador de voz, você coloca o fone de ouvido, coloca por baixo da camisa, que eu estou usando agora um fone de ouvido aqui por baixo da camisa e o celular no bolso para captar o áudio da câmera, porque o áudio da câmera não é muito bom. Então você pode usar dessa forma ou você pode também estar comprando um gravador digital. Tem várias marcas, tem uns muito bons que são da Sony, mas eu fiz a importação de um que saiu muito barato, que é para a gente fazer o teste. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, bora para o vídeo. E aí pessoal, então o gravador de voz está aqui, ele chegou, ele foi importado direto do site Gearbest, o link dele, de onde eu comprei, vai estar aqui na descrição do vídeo, para você estar, se você quiser, se achar interessante, você adquire ele lá. Depois desse vídeo aqui que eu vou fazer o unboxing dele, a gente vai fazer uma externa, para você ver como é que se comporta, a qualidade de áudio dele, e para você ter na prática, sim, para você ver na prática, como que funciona a gravação de um vídeo, assim, mais distante da câmera, para você ver a qualidade. Eu achei bem interessante a qualidade dele. Não é uma qualidade assim, ó, mas em vista do preço que eu paguei nele, eu achei que foi uma qualidade até razoável. Então a gente vai estar fazendo aqui um unboxing dele, vou trazer para cá, para a gente ver aqui. Eu vou abrir aqui ele. Deixa eu pegar aqui. Já está até meio aberto aqui. Vou botar aqui. Ele demorou quase cerca de 20 dias, mais ou menos, para chegar. Aqui. Aqui. É um digital voice record. Ele fala aqui que ele grava estéreo, ele grava tanto em WMA como em MP3, o formato. Ele tem aqui alta capacidade de captação, ele tem rádio FM, ele tem bateria interna, recarrega via USB, em um só botão você começa a gravar, e tem um LCD muito bacana. Aqui do lado não tem só as especificações dele normais, não tem nada demais. Vamos ver aqui o que tem mais aqui. Aqui do outro lado é a capacidade, só que não veio marcando aqui, mas esse que eu adquiri aqui é o de 8 GB. Vamos ver aqui mais aqui. Deixa eu só ver aqui. Aqui ele fala aqui sobre as qualidades dele, ele está tudo em inglês. Mas vamos abrir logo aqui, que é um box diferente, que não é muito técnico, mas é mais para a gente, as pessoas normais. Então aqui, deixa eu chegar mais para cá, para ficar melhor para vocês verem. Então aqui está ele aqui, ele vem embaladinho. Esse aqui é ele. Já a gente vai falar sobre ele, vamos deixar aqui, vamos ver o que vem mais aqui dentro da caixinha. Então aqui ele tem essa proteçãozinha, aqui vem o manual, o manualzinho que está todo em inglês, exatamente, todo em inglês. E aqui para o lado também, vamos ver o que mais que vem aqui. Deixa eu ajeitando aqui, já para ficar já de um jeito bacana. Bem, aqui dentro ele vem, ele já acompanha já um microfone de lapela, tá? Está aqui, é um microfonezinho de lapela, que a gente vai testar ele também, para ver como é que fica. Aqui, um microfonezinho de lapela, com espuminha, uma presilhazinha até, mais ou menos, aqui, beleza? Vamos deixar aqui então, o microfone de lapela. Ele vem com um fone, para utilizar de retorno, tá? Aqui o fone, beleza? Ele vem o cabo USB, que a gente está carregando ele, é um USB tipo V3, que falam, aquele conector V3, não é o micro USB, e nem é o tipo C, é um V3. Beleza? Vamos ver o que vem mais aqui, aqui a caixinha, vem mais isso aqui, que é um cabo, é uma extensão, digamos, P2, para você estar utilizando aqui, vem esse cabo telefone, para você colocar também, porque ele funciona também como gravador, digamos, de telefone, né? Você coloca isso aqui, aqui, se liga essa parte, no, na linha telefônica, e aqui funciona tipo uma extensão, para o seu aparelho. E aqui você vai colocar, esse cabo, aqui, eu já vi muita gente falando sobre esse cabo aqui, e falando que isso aqui, era outra coisa, que não tem nada a ver, mas pessoal, isso aqui é para gravação, de conversas telefônicas, né? Então, aqui você ligaria na tomada do telefone, aqui você ligaria no aparelho de telefone, a saída do telefone fixo, e esse aqui, você liga no aparelhozinho aqui, beleza? Então é para isso que serve isso aqui, pessoal, não tem nada a ver do que eu vi um pessoal falando aí, então vamos deixar ele aqui, pronto. Então é isso aqui, é o que veio no aparelho. Agora vamos falar sobre o aparelhozinho. Bem, então aqui na frente, nós temos aqui os dois microfones, aqui em cima, um direito e um esquerdo, ele é grave em estéreo, o LCD dele de mais ou menos, acho que é uma polegada e meia, botão de pause, botão de rebobinar, botão de avançar, um speaker, que é um alto-falante, e o botão de gravar, como diz na caixa dele, que ele faz a gravação direto em um único botão, aqui, o que ele fala aqui, um botão para gravação, que é esse aqui, de um jeito mais simples. Aqui do outro lado, nós temos aqui a entrada para o microfone, que é o microfone de lapela, que já acompanha ele, como mostrei agora há pouco, aqui o microfone de lapela, é um microfone, diz eles que é um condensador, mas aqui, é bacaninha. conexão P2, você vai conectar aqui, dessa forma assim, e aqui você vai poder usar o microfone de lapela, para você fazer suas gravações externas, e colocar ele dentro do bolso e tal. E aqui tem a entrada do fone, porque ele também tem um retorno, você pode colocar o fone, que já acompanha aqui, tem um fonezinho, a qualidade do fone não é lá, essas coisas, você conecta aqui, e liga o microfone aqui, e assim você vai escutar o que você está gravando na hora, tanto com o microfone, como se você não estiver com o microfone, você pode escutar direto daqui. A entrada USB, para recarregar ele, para transferir os arquivos para o computador, ou para o notebook. Um botão de power, que é para você ligar, para cima ligado, para baixo desligado. Aqui na traseira dele não tem nada, só o parafuso dele, e aqui a capacidade dele, que é de 8 GB. Do outro lado aqui nós temos o botão de menu, para você alternar e fazer a exclusão de arquivos, trocar de pasta, o botão mode para você mudar para a rádio FM, para você mudar para o modo playback, para o modo gravação, ajustar a hora, a data, que ele também tem, o botão de volume, e o botão old. Esse botão old, é porque quando você começar a gravar, você pode acionar esse botão aqui para cima, e dessa forma você pode pressionar os botões aqui, ele não vai atrapalhar a gravação, beleza? Então vamos ligar ele aqui, para a gente ver a tela dele ligada, aqui no botão cintinho para ligar, pronto, aqui acendeu, aqui ele mostra, quando você liga ele, ele mostra o ano aqui, que nem apareceu aqui o ano, aqui são os arquivos gravados, no caso esse aqui está com dois arquivos, aqui ele mostra a capacidade do disco, a pasta que está sendo gravada, a qualidade de gravação, está em HQ, o nível de bateria, o modo que ele está gravando, no caso ele está usando o microfone, aqui o volume, como eu falei, você vai baixando aqui, ele vai apertar lá, opa, apertei aqui, deixa eu ver, aí é o volume, aqui é o tempo de gravação, que já foi gravado, então é isso aqui, agora vamos ver aqui o menu dele, vamos apertar aqui no menu, quando você aperta o menu, ele mostra aqui o pasta A, aqui é o modo que ele está gravando em HQ, vou apertar mais uma, VAS, esse modo VAS pessoal, é quando você for usar para gravar no telefone, ou se você quiser deixar ele gravando em algum lugar, você ativa esse modo VAS, que aí ele só vai começar a gravar quando você falar perto dele, quando ele detectar a voz, e se ele não detectar ele não vai gravar, interessante esse modo, aqui é o modo REC, que ele está gravando pelo MIC, aqui ó, M, I, C, MIC, e aqui ele voltou aqui, aqui é o ciclo, como que ele vai se comportar, quando ele terminar de reproduzir a música, se ele vai voltar na mesma música, ou se ele vai reproduzir tudo, então basicamente é isso, quando a gente coloca para gravar, deixa eu colocar aqui para gravar, você vai ver aqui ó, ele aparece assim ó, REC, e ele acende essa luzinha aqui, que ele está gravando, beleza, e aqui vai passando o contador de tempo, o nome do arquivo, e a pasta, no caso está na pasta 1, para parar de gravar, é só apertar aqui novamente, ele para de gravar, para você reproduzir, você aperta aqui em play, e esse aqui é o som dele ó, deixa eu aumentar aqui o volume, e aqui vai passando o contador de tempo, e o nome do arquivo, e a pasta, é um somzinho baixinho até, mas, se você não estiver usando o fone, dá para você utilizar aí, achei interessante, bem, então esse aqui, é mais ou menos, as primeiras impressões aqui dele, feito um box, e a gente vai agora, fazer uma externa, para a gente ver a qualidade dele, como é que funciona, beleza, qualquer dúvida, pessoal, você pode comentar aqui embaixo, que a gente vai estar tentando responder, então, bora gravar lá o vídeo, fora a parte. Bem pessoal, então aqui a gente está fazendo aqui, o teste, de microfone, você pode ver que eu estou bem distante da câmera, e agora eu vou aproximar, aqui eu estou usando o gravadorzinho, é o voice recorder, que ele está gravando aqui, tanto aqui na câmera, como também aqui no celular, então, por que eu coloquei as duas coisas aqui, para gravar, porque eu vou estar usando, vou estar diferenciando aqui, o áudio do gravador, para o áudio do meu celular, que está gravando aqui no bolso, então, eu estou com o celular, com o microfone de lapela, com o fone do iPhone, aqui por baixo da camisa, gravando aqui no celular, que está aqui no bolso, e aqui no outro bolso, eu estou com o, com o gravadorzinho, que é o voice recorder, que foi adquirido na Gearbest, gravando aqui, então, aqui ele já está gravando, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, está por debaixo da camisa, já está gravando aqui, para ver a diferença de áudio, agora a gente vai fazer aqui o teste, pelo microfone de lapela, e pelo fone de ouvido, que está por baixo da minha camisa aqui, gravando no meu celular, que está aqui no bolso, então, a gente vai afastar aqui, deixa eu pedir para minha assistente, aqui minha esposa, afastar aqui, para a gente poder fazer aqui, o comparativo, então, nesse lado aqui, eu vou gravar primeiro aqui, com a qualidade do meu fone, de ouvido, que está aqui no bolso, com o meu celular, que está gravando por debaixo da camisa, para ver aqui, então, você está escutando esse áudio, é direto do meu celular, com o fone de ouvido, e agora aqui, eu estou com o iPhone aqui, filmando, e utilizando o gravador de lapela, que está aqui no bolso, junto com o voice recorder, para ver a diferença de qualidade, então, nesse áudio que você está escutando, já é pelo voice recorder, beleza? Então, agora eu vou afastar, e a gente vai fazer aqui, um comparativo, de distância, para você ver como a questão da qualidade de áudio, é fundamental, para você que faz vídeo, porque não adianta nada, você ter uma imagem boa, e não ter um áudio, mais ou menos de qualidade, beleza? Então, esse foi um comparativo, agora eu vou comparar ele, deixa eu olhar para cá, agora eu vou comparar ele, sem o microfone de lapela, só direto, já gravando por ele, beleza? Então, deixa eu tirar aqui ele, eu vou parar aqui, essa gravação, deixa eu parar aqui ela, pronto, parei, e agora eu vou começar a gravar com ele na mão, para a gente ver a diferença de áudio, beleza? Enquanto isso, aqui nessa outra câmera, eu vou estar gravando, ainda com o microfone de lapela, aqui no bolso, com o fone de ouvido do iPhone, aqui no bolso, no celular, então deixa eu afastar aqui, e vamos gravar aqui de novo, então, agora eu vou pôr para gravar aqui, bem galera, então agora eu já estou falando aqui pelo fone, pelo microfone direto, aqui né, pelo gravadorzinho aqui do Voice Recorder, que ele tem esses dois alto-falantes, esses dois microfones aqui em cima, então dessa forma aqui, eu já estou usando só o gravador aqui direto, direto na mão, para você ver a diferença de áudio, tanto você gravando assim na mão, como utilizando o próprio microfone de lapela, que já vem no aparelho, então é isso aí galera, agora vamos juntar aqui, para a gente fazer uma imagem só, então é isso aí galera, galera então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que possa ter te ajudado aí, na questão da qualidade deste aparelhozinho, beleza? Então é isso aí, não se esqueça de você se inscrever aqui, caso não for inscrito, e ativar as notificações, para estar aí recebendo os próximos vídeos, eu sou Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus, fui!